Música Ele veio e fez a sua história Nasceu, cresceu, viveu, morreu também Andou sobre a terra e fez muitos milagres Mostrando o poder que ele tem Chamou os homens e formou doze discípulos Um se afastou e com um beijo o traiu O espancaram, o cifraram Mataram o mestre, mas ele ressuscitou O importante disso tudo vem agora Foi a maior promessa que ele usa Eu vou subir, mas vou voltar Eu vou subir, mas vou voltar para buscar Uma igreja que me adora Que me exalta, glorifica e me dá glória Que me dá surpresa, a minha volta Ninguém sabe nem o dia e nem a hora Mas o meu pai, o Deus poderoso Ele sabe o grande dia é glorioso Que me caia peso, porque será Como o mistério de olhos acontecerá O cumprimento da promessa que falei Como o meu lâmpago eu arrebatarei E quem eu meto no céu? Na unia dois, cotoqueiros invejosos Ficaram de fora sobre filhos mentirosos Homens que falaram em meu nome a se mostrar Dizendo o que eu falei sem que eu nunca mandar Por fim, como o ministro Pra entrar aqui não vale O que eu digo, o covarde Da cidade aqui não sabe Se estão aqui, Deus vai Se é que vai entrar com a gente Se não obedecer, vão ficar até os crentes O céu é imenso, mas a porta é estreita Só foi essa quem eu disser que é a minha igreja Se não estiver escrito no grande livro O céu não vai entrar em seu destino É o meu abrigo Quem é o céu? O céu foi essa santo, 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 santo Ó meu, santo, 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 santo Olha o céu amado, redimido e ressaltado Quem é que fez fiel a mim, quem é que a mim foi salvo Ai, o meu é amigo, que meu pai o obedeu Nem grande, nem pequeno, pois o grande a mim é Deus Diante do Pai, como o Senhor que passa Até o apel, mas é que a ele ia morar Sou Jesus o grande, o filho de um Deus grande E a qualquer momento posso voltar nesse instante Esco Pai, ó terra, isso não é brincadeira Já, já, abro o céu e abro a minha igreja O céu só entra santo, 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 santo Porque eu sou santo, 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 santo Só entra lavado, redimido e ressaltado Que esse fim de ano a mim, quem é que a mim foi salvo Esco Pai, ó terra, isso não é brincadeira Já, já, abro o céu e abro a minha igreja Amém, Jesus o grande, o Senhor